Eu gira o chutebol Eu sou o Rodrigo, muito velho Mas eu vim Obrigada! Tu me chamou a Chô? Eu não chamo a Chô! Tu me chamou a Chô! Nihonjin? Nihonjin, Nihonjin Eu não entendo vídeo Tu é Fél? Ué! Fale-se baladinho Isso Você fala espanhol? Eu falo português Ah, português JAPAN 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 Hello How are you? I'm great, how are you? I'm good I'm good And you? The right, right How are you? Good Good, nice Where are you from? Sweden Sweden Oh, Sweden Toraus svenska Huh? Eu, svenska Eu... Eu toralite svenska Ah... How did you learn? Eu, francesco Hema Ok Coop Hema Cool Hema I'm good What are you? Ellen Ela Ela Lua Luna 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 Okay, okay Ella Luna Sim, sim Por que você aprende o sábado em casa? Porque eu gosto de inglês Você gosta de inglês? Sim, e eu gosto de títulos Você também gosta de títulos? Sim Muito bom Muito bom Muito bom O que você aprende? Estocolmo Estocolmo Você conhece outros idiomas? Espanhol, inglês, russo, indonesia O que? Eu conheço um pouco de korea e indonesia Englês Englês Espanhol Como você conhece o indonesia? Eu só aprendi Um homem aqui Ah, ok, ok, ok Ele é o nome Aca cabal Aca cabal Aca cabal Aca cabal E aca cabal E aca cabal Eu não sei Eu não sei Aca cabal Espanhol, inglês e depois Que idioma? Aleman 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 Ah, ok Wow, tão inteligente Você é japonês? É Como você conhece? Eu ainda estou me confuso Por que você escolhe a sutiã? Porque você gosta do língu? Não sei Alguns japonês vocês nem conhecem que Súédã é uma país É verdade? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Your Swedish is so cute. Muito obrigado. Eu gosto de Sverige. O que é o hobby? O hobby? Eu estou jogando futebol. Ah, jogando futebol. E eu dançar. Dançar. Ah, dançar. Dançar. Eu acho que a svenska é sót. Ah, é sót. Svôrt. Svôrt, sim. Você deve vir aqui. Sim, talvez. É meu sonho. Eu fico muito bem. 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 O que você disse? Nada. Eu fico muito bem. Eu fico muito bem. Eu fico muito bem. Você é um ótimo aluno. Você é inteligente. Você também. Você é maravilhoso. Eu também. Eu era 14 anos, eu não podia falar inglês. Então, é legal. Eu acho que é a escola. Sim, sim, sim. A escola é livre, certo? Sim. Até a universidade. Sim. Sim. Isso é legal. O que você faz agora? Você fala com você. Eu falo com você. Eu falo com você também. Eu falo com você também. Boa! 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 Você vive em Tokio? Não, eu moro em Nagoya. Ok. Eu não sei o lugar. Não? Não, eu... Eu não sou de Tokio, mas uma grande cidade. Sim. Ok. A terça. É séima. Na ira. É séima. Ad所以ia! Adessoa? Adessoa. Adessoa. Adéu. Oi? O que horas? Isso nem like, o que horas? Onde é loud? É akkor捕"... Eu daqui da Bangladesh. multinazômodalow. Qual foi a natureza onde está você? A partir de 7h. É 7h. É aspas? Olheré quando está eu. Sim. Honha o que do b****? Ami bangra pochi Ami bangra pochi Thank you Tumi kemo atchou Tumi kemo atchou Ami ku baharo atchou You are ku ku da bangra Thank you Ok bye Tumara shathe dekha kore baharo laguro Amaro? Amaro? Baharo laguro Bye Hello Hello How are you? I'm great, how are you? I'm doing good You from Japan? Yes, I'm from Japan Oh, that's cool I'm studying in Japanese right now Really? Ok Okay Are you Japanese? Japanese, Japanese Ah, I see Oh, I see I'm learning Japanese now Wow Just a little Just a little How old are you? How old are you? Oh, I'm 22 Oh, I'm 22 Oh, I'm 22 Oh, I'm 22 Japanese So I like Japanese Japanese Hibiki Hibiki Ah, I like Japanese Hibiki Wow, that's a difficult word It's my favorite It's my favorite Ah, my favorite Ah, my favorite Oh, my favorite Oh, my favorite I'm learning Chinese a little bit Really? Yeah, but I stopped Because I kind of get Japanese and Chinese confused Yeah, confusing Ah, yeah I can't tell Musakashii Ah, musakashii Yeah Ah And how do you speak Spanish? Ah, yes Ah, yes Now I speak Spanish But a little bit It's a little bit It's a little bit Ah How do I say one week? One week? One week Ah, one week One week Ah Ah Your Spanish is pretty good Yeah, because I live in Spain Oh, okay Oh, that's cool Now I want to learn Spanish Because I'm going to Mexico Um, in a few months That's cool That's cool You are so cool Wait, so You speak English, Japanese And Spanish And a little bit Chinese also Yeah, very little Chinese and Spanish Japanese is my strongest language Yeah Of course Of course, English Um, my native My natives Mm-hmm Actually, I'm a YouTuber Oh, you're a YouTuber? And, yeah Oh Hello, YouTube Yo Nice to meet you, man Nice to meet you, bro Nice to meet you, bro Mata ne Mata ne Hello Hello You know Jerome Polly? You know Jerome Polly? You know Jerome Polly? You know Jerome Polly? Tanto saja aku tahu Hello You know? Aku nonton video nya You know? You know? Ah 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 Mantap jiwa Mantap jiwa Suka bahasa Indonesia Ya Suka Suka bangkit He's gone Hello 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 Aku sangat senang We are Ya, aku juga Ah Ah Apakah kamu pernah ke Indonesia? Ah Belum Tapi aku mau Sini ke Indonesia Ya Aku mau Nanti ke sana Semoga Nanti ke sana Kenapa bisa mau Kutuber bahasa Indonesia? Karena aku pikir orang Indonesia sangat baik hati Wah Ah 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 Orang Jepang juga baik Ah Makasih Makasih Hehehe Hehehe You know Fikinaki? Ya Sebenarnya aku Youtuber Ah Dan Akhir-akhir ini Aku dapat Komentonya dari Fikinaki Ah Ya Aku Nama Youtube Kakakmu Nama Youtube Kamu apa? Biar kita subscribe Terimakasih Terimakasih Salamukunna Salamukunna Dadah Dadah Terimakasih Terimakasih Oh Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Matapjiwa Matapjiwa Hello 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 Where are you from? France France? Are you from France? Yes Oh nice I'm from Japan Oh Oh ok Ah tu Eiffel Yeah Ah Ah Do you live in Paris? No No Do you live in Paris? In Paris That's great That's great In France Yes Would you like to live in France? Would you like to live in France? Yeah Oh super Ah I went to Paris But only Paris Ah You went to Paris? Yeah Three years ago It was magnificent Paris It's not the most beautiful city in France Oh Oh It's just the capital But in fact It depends Yeah Of course Paris is the most beautiful city There are people in Paris There are people in Paris There are people in Paris But for you Which city do you prefer? Lyon Lyon Depuis 12 years Depuis 12 years 12 years 12 years That's great Yeah Thank you very much That's very nice 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 Thank you Bye Hello 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 Do you speak Japanese? A little Where are you from? Iran Do you know Iran? Iran Do you know Iran? Iran Farsi What? Farsi Chetori 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 Can you say Salam Salam Chetori Choban Salam Chetori Choban Oh Ismetunchiye 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 Oh Ismetunchiye It means Do you know? What's your name? What's your name? Ah Ismetunchiye Kazuma Kazuma Ah Yes Thank you Oh Go Yes Do you watch anime? Yes Sometimes É difícil escolher, mas eu recentemente comprei o Spy Family, você conhece? Eu amo o Spy Family, e meu amigo é... Eu amo o Spy Family Oh, é isso? Sim Você é muito legal e muito bonita Obrigado, você também Obrigado 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 Khoda face Khoda face Khoda face Hello Hi We are from Japan Yeah, where are you from? We are from Myanmar Myanmar Do you live in the US? Because the connection is from the US We just use VPN We just connect to VPN Yeah Ah, ok, ok So, do you live in Yangon or other cities? Oh, you know Myanmar? Other cities we live in... Yeah, little We live in Tanji 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 Oh... Have you ever been to Myanmar? No, but my friends have been to, yeah Ah Yeah They really like that Can visit Myanmar is a beautiful country Yeah, beautiful country for sure Kamiya Ienami Bal-le Ah My Burmese name? It's... Mya Bal-le-hae Mya Bal-le-hae Mya Bal-le-hae Yeah What's your study? My name is... Ne-in-chin-tee 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 Yeah Wow Cool, cool name So, what is your name? Jano Ienami Kazuma Ah, yeah, yeah, yeah Oh, that's right Yeah Ne-ne-pyo-ta-dee Ne-ne-pyo-ta-dee Oh, okay Oh, you're so good Oh, you're so good Je-zu-timba-dee Yeah, yeah Yeah This is really cute Thank you, I'm studying right now Konnichiwa Konnichiwa Watashi wa Burajiru karakita anda An-anda An-anda Si, um... Nihongo Nihongo, hanasu Nihongo Si, um... Speak English Yeah I am studying English Japanese Espanhol Chinese Oh, wow, okay Si, I like Japanese Oh, that's cool Portugues Oi Espanhol Olá In English Hi In Japanese Ya In Chinese Mandarin Nihao Ah, yeah, yeah, yeah I like You speak many languages Ah, I'm studying Ah, I'm studying Estudando? You speak 5 languages? Benkyosuru 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 Instagram? Instagram? Kazuma Iso, Iso You speak Spanish? I speak Portuguese Ah, Portuguese Ah, yeah Pablo I spoke Portuguese before Ah, you learned Portuguese? Yes, of course Now I'm learning You think it's difficult Portuguese? Ah, yes A little bit A little bit For me It's also difficult I'm Portuguese Ah, Portuguese? Yes I'm Portuguese Where do you live now? I live in Brazil Brazil Minas Gerais Minas Gerais And you live in Japan, right? I live in Japan, exactly Why did you learn Portuguese? Because in my city There are many people Brazilian people Yes, restaurants Yes, restaurants Yes It's expensive Brazilian restaurants Yes A little bit But Japanese I think it's difficult I think it's difficult I think it's difficult Difficile? But now I'm already The alphabet There are three alphabet Yes, exactly Katakana Hiragana Hiragana Katakana Katakana It's difficult It's not difficult It's different You can read You can read No, 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 no You can read Hiragana Ah, if I can Very good No, I can't I'm still training I'm training Hiragana Yes Then I'm going to Katakana And then the Kanji But you speak I'm still learning Yes I'm learning Just to speak Just to speak And to listen Then I'm concerned In writing Grammar Yes It's better It's better It's better To learn faster Yes The language Yes Because the school doesn't teach well 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 The grammar Everything I'm learning more To talk with people Yes I'm also practicing Portuguese To talk to people You can write? Yes Of course It's a pleasure It's a pleasure It's a pleasure It's a pleasure I'm working in Japanese I'm starting to learn Ah, I'm starting to learn Yeah, I'm starting to learn I'm starting to learn Yes It's a pleasure Thank you Thank you Thank you Adios Thank you Thank you Thank you Thank you Bye Bye Tchau.